Ooooooo, mas que presença bacana você está aí! Falsidade do caralho, parece aquela tia falsa quando encontra alguém Ela tenta passar reto, mas quando ela vê ela... Ooooooo, que surpresa! Enfim, por que que eu abaixo, né? Não precisa, né? Não precisa Fazia tempo que eu não jogava jogos em realidade virtual Então cá estou eu para matar a sua saudade Deixe o seu like, se inscreva no canal E o jogo de hoje é eletrizante, magnífico, estupendo, sagado Totalmente foda Esse aqui é o jogo, Gorn Jogo de... de batalha medieval Enfim, o bagulho é louco, vocês vão ver, sanguinário Ah não, faleceu Acabou a bateria, oh meu senhor amado É, dá tudo errado Burro, eu não carrego as coisas antes de gravar Me dá meia hora aí Tá tudo dando errado, né? O cara da varanda aqui da frente Tem um DJ de varanda aqui na frente Agora virou moda, né? Você vai na varanda Aí tão tocando os negócios aí E eu não sei o que que eu faço Tudo isso que tá acontecendo é pra eu ficar com mais ódio E matar todo mundo, esses filha da puta Pronto, tô com trilha sonora Sem precisar editar o vídeo Quiro roki peruqui Quiro roki peruqui Quiro roki peruqui Quiro roki peruqui Hold the move button And use the Playstation move motion To land it Foda-se Do you think you are special? Yes, I am special! Do you even know fight? Eu sei muito sobre luta Vem na mão, seu otário Venha, cuzão Venha, venha que aqui é poucas ideias, caralho Vem na minha Vem seu filha da puta Vai, loucão Vai, loucão Vai, loucão Poucas ideias Toma Soco nas costas Deus caralho Uh, loucão E aí, não aguenta? Não aguentou o trampo? O que eu tenho que fazer com ele agora? Ah, eu posso O que foi isso? Vamo lá O que é isso? Pera aí Ah, é o primeiro andar Primeiro andar General Vem, caralho Pode vir, pode vir os dois Vou mandar os dois pro colo do satanás Opa, posso dar um no seu crânio? Vai pro caralho Vai, malandro Vai pra puta que te pariu Fica essas ideias, torne E aí, loucão Ai E aí, loucão Vou pegar você E aí? Vai, 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 vai Vai, vai Vai bater na puta que te pariu, seu otário Seu otarão do caralho Vai, vai bater em quem, loucão? Ah, você vai encostar? Você é namorado dele? Você é namorado dele, tio Ah Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Quem mais? Ui, outra aqui, loucão Vem É? Um update do ano Além disso Você vai poder jogar com as novas skins de verão Que são de graça Essa que você tá vendo aí aparecendo na tela também Tem a Lilia E tem a Rosalia que também tá aparecendo aqui ó Essa atualização traz um personagem Mei Queen of Thunder A rainha do trovão Essa personagem é uma das mais temidas do jogo E ela vai fazer de tudo pra proteger quem ela ama no bagulho Então é isso, baixe agora mesmo o jogo de graça no primeiro link da descrição É só você clicar aqui Se divirta com essa atualização sensacional que está cheia de coisas Eu não falei nem a metade, tem muito mais E se você entrar no jogo agora usando esse meu link Você vai ganhar uma das espadas mais fortes do jogo E não esquece de utilizar o meu código que também tá na descrição Pra você ganhar vários cristais no jogo Primeiro link na descrição Hongkai Impact Pra PC e pra celular Clica abaixo agora e vamos seguir aqui na luta Na próxima vez eu trago o gameplay de Hongkai Impact aqui também hein Mas agora vamos aqui que eu tô focado no bagulho Vem Abre, 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 abre Abre que eu já tô no ódio Vem Vai, vai loucão Sai Poucas ideias Vai loucão Vai loucão Vai loucão Toma, no meio da cabeça Vou te matar loucão Vai loucão Larga esse bagulho aí loucão Vai No cu, toma no cu Toma no cu Seu filha da puta Seu filha da puta Vai pra puta que o pariu Desse tamanho não aguentou três porradas Toma Sai caralho Tá colado em mim Cadê você Eu joguei ele lá pra cima e eu nem vi Morreu Yes Qual porta que eu vou Que que é isso aí Você vai me dar esse bagulho aí Esse aqui é pra mim É cuzão Puta que presentaço Olha lá E é Olha elástico ainda De novo essa fase Eu já passei essa fase Vamos lá Ah não é o outro Tá com o escudo Vai loucão Tá com o escudo no bagulho Você tá com o escudo Você é um covardão do caralho Me dá o escudo Vem Venha Venha Vem no bagulho caralho Agora eu tenho o escudo Eita Já caiu de boca aberta hein Vem Vem Eita Deu soco na parede Ah loucão É Você tá vindo com a roupinha É Vou te encher de bolacha Você espera um pouquinho aí Que vai chegar a sua hora Você é o He-Man carai Que porra de roupa é essa? Toma no ovo Toma no ovo Sai loucão Quebra essa armadura Vai filha da puta do caralho Ó Ó o que eu fiz com ele hein Vai querer mesmo? Se você quiser nóis Morreu já? Vai loucão Toma ferro na... Ah vai bater em mim? Ah Filha da puta Então vou jogar de longe Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Nossa, amassei! Fruta do céu! Amassei! Nossa, ela vai me matar Olha lá, olha lá! Olha lá o buraquinho que tá aqui ó Puta que pariu Precisa de mais espaço, né? Pra jogar isso aqui Já fica a dica aí O conselho não é jogar num espacinho pequeno assim, tá? Vamos lá, vamos voltar pra guerra Desculpa aí, galera É isso? Não, caralho Por que que abriu o Good of War, mano? Ah, isso tá tudo dando errado Agora eu tô nervoso Estraguei o quadro no YouTube Ó a bateria rolando solta ali Ah, tá, desculpa Tem que apertar Porque eu tô gostando do DJ de varanda ali Liderar manobra Escudozinho Deixei cair Peguei Deixei cair de novo O que que tá acontecendo? Pronto, tá aqui, ó Ah, essa aqui é aquela bola Olha Pode vir, pode vir Pera aí, meu escudo Ô filha da puta Meu escudo Meu escudo, galera Pera aí, filha da puta Só quero pegar o escudo Deixa eu pegar o escudo Deixa eu pegar o escudo Deixa eu pegar o escudo Poucas ideias Vai, filha da puta Vai, filha da puta Vai, quem mais? Vem mais? Vai vir mais? Que isso? Vários? O que que tá acontecendo? Tá todo mundo se matando aqui? É cada um por si, é? Vai, loucão Morri Que isso? Até me arrepiei Não, eu quero ganhar esse free floral aí Olha lá, os caras se matando Vou ficar só assistindo Matar é 10 reais no escudo, hein? Vem que eu quero essa facona aí Peguei Não peguei? Loucão Você vai me dar essa facona Comigo é poucas ideias Não vai me dar essa facona, não? Como não vai me dar essa facona, loucão? Essa facona é mente Nossa, pega, pega Agora eu vou passar a faca Não sei se os otários Vou cortar a cabeça Vou cortar a sua cabeça Vou cortar a sua cabeça Eu vou cortar a sua cabeça, irmão Melhor você sair Cortei Cortei o braço Vou cortar a cabeça Tá meio bugado Mas eu vou cortando tudo que dei Vem, vem que eu vou cortar a sua cabeça Caralho, não cortou? Corta a cabeça Eita Arrancou o sonho Essa harmonia é bonita, hein, loucão? Bom, se mata aí Quem sobrar Vem aqui que eu vou cortar a cabeça, hein? Ó, lá voa até os escudos, hein? O que é que ele é voando? Vem, vem que eu vou cortar a sua cabeça Vem com esse machado, vem 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 com esse machado Vem, ó Vou cortar o braço Vou cortar o braço, ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, ó Vou cortar o braço Cortei o outro braço Vou cortar as pernas, hein? Ó, toma 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 Vou te cortar inteiro, irmão Eita Eu picotei a perna dele Que nojo Manda mais um Que eu quero testar esse machado aqui Antes de acabar o vídeo Ô, louco Vem, vem na minha Vem na minha, loucão Vem na minha Vem na minha que eu vou cortar seus braços Ah, vai pra puta que pariu, irmãozão Você acha que só porque você tem tatuagem Ah, o bagulho vai mudar? O bagulho é louco de qualquer jeito aqui comigo, cara Você não vai conseguir nem Tem gente aqui atrás? Vou cortar seus braços, hein? Corta a cabeça Corta a cabeça Vai, loucão O que aconteceu comigo? Parece Peraí que eu vou virar Vou virar Yes É isso? Passei a primeira fase? Enfim Chega, 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 chega Eu tô com ânsia de vômito É muita informação Se vocês gostarem Eu vou pra segunda fase E gravo aqui pra vocês E o DJ de varanda continua É uma banda inteira, né? Não, eu vou abrir a janela Vocês vão ver a altura do som Aleluia Aleluia Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Porra, obrigado Ficou sincronizado Caralho Obrigado, obrigado É então Esse canal aqui tá demais Tem que deixar o like, né? Por esse momento Deixa o like Vamos bater recorde de like E não esqueça de baixar Honkai Impact O primeiro link da descrição Baixando aqui pelo link do canal Você vai ganhar uma das espadas Mais poderosas do jogo E não esquece de usar o meu código também Pra ganhar cristais Baixa aí que é de graça Pra computador Pra celular E é isso Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo